Fala aí meus amores, bem com vocês? Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, a Nath, a minha cunhada, ela está aqui em casa, porque eu falei pra Nath vir aqui em casa, porque eu vou entregar o presente dela. Exatamente isso que você ouviu. Vocês sabem que eu não queria entregar o presente na festa, porque assim, eu queria entregar o presente na mão dela. Tipo, eu queria ver a reação dela, essas coisas. Então por isso que eu não coloquei nos presentes da Nath, por isso eu não fiz isso. Mas enfim, eu vou entregar esse aqui presente pra Nath. A Nath, ela já está aqui em casa, ela já chegou, ela não faz ideia que ela está aqui em casa. Mas ela vai ficar muito feliz com esse presente, eu tenho certeza absoluta. E gente, uma coisa que aconteceu na festa, que é o que foi o seguinte, a Nath perguntou pra mim, porque eu não tinha dado presente pra ela. E esse é o motivo, porque Nath, eu quero entregar, tipo, com a sua reação já, cara. Enfim, e eu pensei uma coisa muito louca, gente. Eu acho que ela vai ficar muito brava e muito triste. Na verdade, ela vai ficar feliz, brava e depois feliz. Eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei. Eu pensei em abrir aqui, ó, abrir a caixinha. Ai, meu Deus, que dó de cortar aqui. Mas enfim, abrir aqui, tirar isso aqui e tirar o presente que está dentro. Gente, o meu pai, ele tem uma cinta. E é isso mesmo que eu vou usar. Não está aqui, também não está aqui. Não é que problema aqui, ó. Nossa, aqui é muito, muito feio. Mas enfim, o que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir o presente da Nath. Deixa eu tentar já abrir agora. Gente, eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Eu rasguei isso daqui, mano. Nossa, que raiva, velho. Só eu lendo pra mais dessas coisas, cara. Que burrice. Era só tirar o bagulho aqui, pretinho aqui. Nossa, mano, que raiva. E eu nem consigo tirar. Nossa, mano, que triste, viu? Nossa, mano, eu estou muito brava. Mas enfim, consegui tirar aqui, finalmente, depois de ter rasgado aqui. Mas enfim, gente, ó. Esse aqui, ó, é o presente da Nath. Ele é muito lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Gente, olha. Esse brinco aqui. Que perfeição, Ju. Muito lindo, muito lindo. Enfim, eu tirei. O presente está aqui. Tirei, vou deixar aqui fora. E eu vou tentar procurar uma cinta do meu pai. Porque assim, ó. Vou entregar o presente da Nath. E vou falar assim. Ela vai pegar a cinta, né? E vou falar assim. Sinto muito. Aí, nossa, eu não vou estar cascada pela dela. Gente, eu sonhei com isso. Por isso que eu quero fazer muito isso. Fechou? Então eu vou encontrar uma cinta aqui. Nas coisas do meu pai. E é isso. E lembrando, a Nath não faz ideia porque ela está aqui. Não faz ideia, não faz ideia. Mas enfim, vamos tentar. Ai, caralho, onde está essa cinta, mano? Mas enfim, vou tentar achar essa cinta aqui do meu pai. Queria uma cinta preta. Mas se eu não achar uma cinta preta, vai ser isso daqui mesmo, viu? Vai ter que ser, né? Mas enfim, vou procurar aqui. Eu não estou testando, eu rasguei o pacote. Eu não estou testando, eu não estou testando. É, galera. Achei aqui a cinta. Achei uma cinta aqui da minha mãe. Então eu vou colocar essa cinta aqui, gente. Dentro do pacotinho que eu rasguei. Infelizmente. Enfim, vou colocar vocês bem aqui. Espero que vocês não caiam. Deixei assim. E vou colocar aqui. Mano, eu estou muito triste que rasgou isso. Estou muito chateada. Mas enfim, aí eu vou fechar aqui, ó. Aqui dá para fechar ainda. Se não tivesse dado, até dava. Enfim, gente. É isso. Esse é o meu presentinho. E bora entregar para a Nath. Enfim, gente. Vou levar para a Nath o presente. Isso aqui eu vou esconder em algum lugar. Da casa para ela não encontrar. Fechou? Mas bora, bora, bora lá. Ai, ai, gente. Gente. É hoje, viu? E aí? Fala, Nath. Isso tem que ser muito importante. Para você ter feito eu vim da zona norte até cá. Não, é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Eu tenho certeza. Ela vai gostar, né? Você está vendo aí, né? Ela vai gostar, né? Deixa eu ver, então. Ó, primeiramente. Você sabe que eu não dei o seu presente. Você estava falando muito na festa. Mas enfim. Só falando muito na festa. Nossa, foi eu, Letícia. Cadê o meu presente, Letícia? Vou falar a verdade. Ela falou assim para mim, gente. Assim que ela chegou, a Nath está de prova. Fui, é. Ó, eu não vou tirar seu presente aqui. Porque eu tinha que colocar em uma mesinha de presentes lá, né? Certo. Todo mundo fez isso. É, todo mundo fez isso. Porque depois eu abro um vídeo. Certo, mas eu sou diferenciada. É, ela falou assim. E aí, não dei o seu presente aqui porque eu quero te pegar em mãos. E eu quero mostrar a sua reação. E hoje é esse dia. Então tem que ser muito assim. Uou. Não, é uou, né? Uou, né? É uou. Tem que ser. É a sua casa. É, tipo, era meu aniversário. E ela não queria entregar no meu aniversário. Mas tá bom, entrega dois dias depois, né? Ela planejou, não estava fazendo. Não, eu não estava fazendo, mas é tipo assim. Ó, é uma coisa muito ralhosa. É poucas pessoas têm. E... É poucas pessoas têm. E assim, acho que você vai gostar bastante. Abre o olho. Uou, segundo ano. É, cara. Minha cinqueta. Segundo ano que você me deu a Vivara, velho. Segundo ano. Nossa, eu nunca vi tanta cara assim. E cadê? Por que você não está usando? Por que você não está usando? Porque eu dei um... Qual que é? Eu dei isso aqui, ó. Era um braceretinho assim, ó. Com vingentes. E por que você não está usando? Deixa eu falar... É, com berlotes. Berlotes. Ciceira de berlotes. Porque eu estava mexendo mais kids hoje. Não, vai ficar lá, guardado. Mas vou abrir. Vai, eu acho que você vai gostar. É carão assim, tipo... É carão, é carão. É que assim... Você sabe aquele único que eu tenho a Vivara que eu tenho? Foi você que me deu? Sério? Sim. Você me deu a Vivara? Nunca vi. Não, quer dizer, eu vi outra, né? Não era essa. Vai. É esse. É um sim da Vivara. É muitas pessoas. Entendeu? Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Eu sinto. Você já vai dar sinto? Não. Vai, Gabo. Vai, sai. Sai, 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 sai. Calma, vai, vai, vai. Para, para, para. Ai, para. Ai, me salva. Você me faz distinto, Ju. Calma, calma, calma. Calma, 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 para, 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 para. Ai, para cá. Ainda não tem isso aí. Você adora a morte. Pô, era uma brincadeira, cara. A sua mãe nunca chegou, principalmente, não? Olha, espera de novo. Passa, passa. Aí ela vem aqui, olha. Passa. Passa. E fazia as ações. Vem aqui, olha. Nossa. Olha a bunda. Mas, olha. Tá, faz o seguinte. Que gostoso. Isso assim é para usar a bunda? Olha, esse aqui é bom. Esse sinto é meu, Letícia. É da minha mãe. Pode tirar já, minha filha. Tá, gente? Então, um sinto lá ainda usado? Não, pode tirar, vai. É que na verdade eu não desculpe. Você vai ficar sem presente. Vai, pode. Ai, calma. Mas, 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 mas. Você já passou em mim de cima já, né? Não, nem lembro. Ai, eu não consigo passar. Ai. Ai, meu amor. Eu juro que é uns 20 minutos da minha casa, né, aqui, tá bom? Vai ser na desmolina, mas eu não sinto. Não sinto muito ainda, porque nem o sinto vai ficar para mim. Obrigada, amor, Jota. Nossa, eu te amo, Jota. Tá. A minha segura é muito larga. Nossa, tem que ser um bom pequenininho, né, Nath? Tá, agora eu vou contar coisa boa. Seu presente está aqui em casa, mas assim, dá para procurar. Eu vou te dar uma dica. A dica é fácil, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você não tem essa também mais barata? A dica é fácil. O presente está daqui até a sala aqui, tipo. Essa parte não está. Mas o que é? Tipo, qual tamanho? É tipo, sabe aquelas caixinhas? Tipo, nossa, a gente tem um pouco de uma caixinha, assim pequena. É pequena, mas é colorido. Não, esse lado não está, já falei. Mas tem que estar para cá. Não, minha filha, eu estou falando que está para cá. Ô, Lô, 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 Lô. Aqui pode só. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Tá, então está para cá. Certa. O que faria sentido, era estar... Vou falar quente, morno e frio, pode ser? Tá. Como que é? Quente, é muito perto? Nossa, você nunca brincou disso? Quente é perto, morno é pertíssimo. Pertinho? Mais ou menos perto. É, tipo, pertinho. E frio é tipo humano, você está louca, velho? Posso falar mais ou menos, então? Quando eu falar quente, está chegando, então. Tá, vai. Mais ou menos. A gente tem que ter a casa da minha filha, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Quente! 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 Ah, Tita! Você não até fala, né? Nossa, gente, que eu amei. Você gostou? Nossa, gente, eu amo esses brincos assim, na cor prata. É que você usa bastante prata, né, cara? Nossa, olha, todo brininho. Deixa eu mostrar direitinho. Nossa, foco, foco, foco. Ai, que chique, viu? Curtiu? Vai cuidando, né? Cuida igual a sua vida, viu? Vai cuidar da sua vida, mas pode cuidar mais da sua vida, viu? Nossa, até me deu uma cansada. Manoel, é o segundo ano que eu não fui gravada. Você gostou? Caraca! Foi pica, né? Ai, cara, esqueci. Caraca, Carlica! Mas enfim, na dia do aniversário, gostou do presente. Fechou, então. Quero ver o seu usando isso aqui. Mas enfim, é isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. Puta merda! Puta merda, meu! Ganhei... Ah, já fiz, já fiz. Ganhei uma sacola da Vivara. Vá. Mas tinha um cinto. Puta merda! Mas enfim, gente, é isso. Vou deixar esse bicho por aqui. Espero que tenham gostado. É isso, valeu! Falou!